o que estou aqui para começar mais um vídeo aqui de dúvida do the sims freeplay muitas pessoas no meu canal algumas na verdade me perguntaram como é que o bebê recém-nascido usa o banheiro só que gente o bebê recém-nascido ele não usa em si o banheiro está a privadinha ele não tem essa função o que ele faz é na fralda mesmo tá ou seja eu clicar aqui com o bebê e tá aqui de boinha já acordou tá você está vendo que aqui ó ele tá com um negocinho vermelho eu vou ter para dormir por isso que ele não usou ainda barrinha em qualquer momento ele vai pegar e vai usar a fralda isso aqui vai ficar verde então a gente já vai voltar daqui a pouco mas antes disso até ele fazer essa função tem outra coisa que o pessoal me perguntou para aproveitar esse vídeo para não ficar tão curto até para estar esperando como é que eu faço para pegar o bebê no braço é outra coisa também que o pessoal me perguntou nos comentários recentemente tá o panela que vem com ela vem aqui eu vou botar o carinho para lavar o prato aqui o pai dormiu não pode dormir não em você vai clicar no bebê e você tem quatro funções tem trocar a fralda alinhar entreter e dar comida eu vou fazer seguida vou trocar a fralda do do bebê é porque vocês viram que ele tá com a fralda limpa e só não foi no banheiro aí você diz assim a mas eu troquei a fralda e mesmo assim o negócio do banheirinho não foi né porque não é bem assim e deixar terminar e pronto eu consigo uma picareta o homem filho vai lavar os pratos lá ajuda e deixar o outro perro pintou tá aqui ó então vai comer isso achar mesmo teve jogar com ela pronto aí se você clicar vem pra cá charme eu vou precisar que você saia da frente pronto eu troquei a fralda mas continuo que continua vermelho porque quando você troca a fralda você enche essa barrinha aqui do sabão você enche a limpeza né no caso não o negócio do banheiro e aí quando você clica com a charme com a charme com a penélope você então só tem trocar a fralda alinhar dar comida e entreter e não tem como você pegar o bebê no bar do braço botar ele para dormir essas coisas aí você diz mas por que não tem pra mim tem outro vídeo que eu tô até eu ainda vou finalizar que é justamente para saber a partir de qual level começa as missões desse jogo né então depois você assiste esse vídeo aí caso já tenha lançado você vai para o mapa no mapa você vai no parque da cidade que é esse parque aqui esse é o parque da cidade só tem esse da gente não tem outro esse é o parque você vai clicar quando você já tiver um certo leva no jogo as missões do parque vão começar a aparecer aqui algumas já aparece outras não teria outra aqui uma dessas missões essa daqui ó a babá sabe o que é melhor a babá williams a williams quer apresentar os seus sim aos cuidados avançados de recém-nascidos e novas atividades conclua sua missão para ganhar acesso a novas interações para recém-nascidos passatempo expressão o musical marca com as lindos para o guarda-roupa dos seus sims recém-nascidos dos quer dizer dos seus recém-nascidos no caso então para você pegar o bebê no braço aqui podia mexer um sabido você pegar o bebê no braço como aparece que ela tá fazendo aqui você tem que completar essa missão e durante essa missão você vai fazer essas funções e algumas outras mas que você vai aprender a fazer com recém-nascido essa missão foi de uma atualização própria tá que foi de das crianças eu acho que era não só essa missão mas talvez a missão do super bebê super secreto alguma coisa assim e aí você consegue completando ela pegar o seu bebê no copo então é claro que eu não vou completar essa missão nesse vídeo tá por causa que isso aqui é um vídeo de missão próprio vai ficar para outra vez e aliás o link ou eu vou deixar aqui no card de cima dos vídeos que eu falo ou eu vou deixar na descrição que fica na parte de baixo do vídeo tá se você tiver no celular descrição do vídeo vai ter uma setinha para baixo que você vai acabar olhando ela se você não estiver no computador também vai ter essa mesma setinha e lá vai ter não vai ser que tem todos os links do canal de momento eu tenho feito também muita loja online né a loja online aqui olha pacote maternidade estou pegando de pacote maternidade certo que a gente já completou para aqui ó tem algumas coisas já mudou aqui tá com as coisas bem legais e vai ficar para o vídeo especial e pacote de festa que legal ao a roupas para noites românticas não é muito legal vamos voltar lá para o bebê para ver se já foi no banheiro e na verdade tá esperando né o bebê ainda não fez eu acho que eu vou pegar e e fazer um corte rápidaço no vídeo se você botar ele para dormir ele não vai no banheiro não tá é outra coisa também que eu tinha esquecido ah aí você fica perguntando mas eu queria tanto aqueles itens né é que aparece na casa da harley que eu botei lá aí para você pegar os outros itens para o quarto das crianças você tem que fazer o evento da creche dos sonhos aí você pergunta assim mas no cine a creche dos sonhos não aparece para mim a gente realmente não vai aparecer gente essa missão da creche dos sonhos é uma missão que já teve uma missão não um evento que já teve como a forma evento que já teve ela vai voltar com reprise quer dizer que ela vai passar novamente o evento só que se ela não veio programada naquela atualização que você baixou ela não vai vir de jeito nenhum ela tem que ser programada para uma outra atualização então você tem que ficar de olho de olho no calendário da atualização porque aí lá vai ter todos os eventos que vai vir naquela atualização raramente acontece uma atualização que dentro mesmo da atualização eles acrescentam algum evento novo continuando ela isso só aconteceu por causa do que aconteceu esse ano realmente aí eles pegaram prolongar umas atualizações porque realmente tava todos os sins gurus trabalhando em casa todos os funcionários da electronic arts então eles precisaram de mais tempo e eles acrescentaram alguns outros eventos mais pedidos bem depois de um tempo que você deixou o seu bebê lá tranquilo no berço isso vai acontecer ele vai melhorar a fralda novamente vai selecionar aí essa barrinha aqui ó vai encher e ele vai melhorar a fralda de novo tá quando isso acontecer só você nossa não tem mais ninguém aqui cara o que que tá acontecendo aqui você clica para trocar a fralda mas a verdade é que o bebê recém-nascido ele não tem como utilizar o banheiro um piniquinho não é que nem na versão de pc nesse jogo ele faz na fralda mesmo como um bebê normal e aí você troca seu bebê e pronto acabou o mistério por isso que no caso quando vocês vêm vocês vê que vocês conseguem fazer de tudo vocês conseguem a entreter você consegue dar comida você consegue falar a ninhar ele você consegue trocar a sua fralda mas essa barrinha de banheiro ela não sobe porque não eles realmente essa barrinha que ela sai sozinha então eu espero que essa dúvida esteja sanada e que agora ninguém fique maluco procurando o banheirinho do recém-nascido porque não tem tá e no próximo vídeo tá eu vou ensinar vocês como pega o recém o bebê recém-nascido no colo tá porque também já é uma dúvida que o pessoal já tem perguntado bastante aqui no canal então eu vou mostrar como é que faz para pegar o bebê recém-nascido no qual também aproveita para deixar aqui o seu like nesse vídeo tá porque tem que ter pelo menos dez minutos nesse vídeo porque senão o youtube ele pune o canal e ele não vai ser entregue para vocês não esqueça dá uma uma olhada na descrição assim que na descrição os vídeos relacionados com o bebê vem tudo a gravidez e etc estarão na descrição tá vocês podem querer ver por exemplo você sabia que dá para usar o chocalho no recém-nascido dá para fazer isso também você sabia que por exemplo que o recém-nascido tem um passatempo dele não então dá para fazer isso também então deixa aí ó na descrição eu também também vou deixar na descrição do vídeo as missões relacionadas com esse por exemplo como é que faz para habilitar o bebê porque eu não tenho o bebê nascido tá como é que faz para pegar o bebê no colo qual é a missão desse bebê tem alguma outra missão como é que eu faço para fazer o aniversário do bebê link na descrição tá qualquer dúvida tem os comentários desse vídeo você comenta é é comenta assim ai eu tenho essa dúvida aí bota assim no vídeo aí comentei no vídeo tal que é o nome do vídeo né aí você pode comentar isso também caso você queira cada pessoa que comentar eu vi é o vídeo eu vi esse vídeo até o final aí com o título do vídeo vou deixar um coração tá porque você chegou até o final desse vídeo tá eu acho que é que eu ainda estou desenvolvendo essa essa coisa com vocês nós para que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe com os amigos se inscreva no canal aqui tem muita coisa missões passatempo os eventos eu vou fazer também uma playlist só de eventos de cabelo porque os eventos de cabelo tipo assim saíram aqui do canal mas tem vou fazer uma playlist dos eventos de cabelo aqui no canal vou fazer uma playlist de eventos que ela tá incompleta mas vai voltar então paciência gente tá voltando aos poucos e soltar aqui o bebê para dormir então gente deg deg